O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa foi se achorar O cravo fez um despedaçada